Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 2.500 cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza então pessoal nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte ficar aqui por 30 minutos sem pular ali o pessoal acho que eles entenderam bem o jogo então nós vai ganhar aí tem que fácil fácil pessoal aí é esperto já entendeu como funciona entendeu ele está achando que tem que pular acho por 30 minutos mas não pode pular beleza galera então é isso não pode estar pulando galera se você não pular aqui durante 30 minutos você vai estar ganhando o item mas não é só uma vitória é duas beleza aqui duas vitórias vitória ganhou duas vitórias clica aqui resgata o seu item beleza tem esses outros vídeos aí também são mais vitórias certo então é isso galera só ficar aqui durante meia hora sem pular se alguém pular reseta igual o pessoal tá ali vai ser meio difícil de ganhar alguma coisa que esse monte de gente pulando né mas quem sabe você pega o mapa aí que é mais fácil você está ganhando certo vou estar deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item aí beleza galerinha vou pular também que o pessoal tá fazendo então é isso galera vou nessa fui adioso e tchau